Vamos receber a Vale Verde! Vale Verde! Valeu, valeu! De uma solução Você se transformou Em um problema Você foi a missão Que a vida me ensinou É meu dilema De tudo que aprendi Da vida que vivi Você foi a razão Se eu já fui alguém E hoje sou ninguém A culpa é sua Não adianta mais Achar a solução E o seu problema Amar todo mundo aí Saída Eu tenho a sua ausência Mas o que for fazer Se eu longe de você Eu fico triste E mesmo sem querer Aquele grande amor A linda existe Eu já tentei mudar O rumo que tu ouve Na minha vida De tudo eu já fiz Tendo dando de esquecer Que não consigo Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Alô, ei! Quem quer a banana do rosto aí? Quem quer a banana do rosto? Quem quer a banana do rosto? De tudo que aprendi Da vida que vivi Você foi a razão Se um dia fui alguém E hoje só ninguém A culpa é sua Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Alô, ei! Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Alô, ei! Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Alô! Ah, muito obrigada Gente! Muito obrigada! Tudo de bom! Boa felicidade! Boa felicidade! Boa felicidade! Alô!